Aprovado. 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 Artigo 31. Projeto do Governo. Aprovado. Artigo 1. A Câmara dos Familiários do Sete a Inciverência do Senhor Adeus, da Assunir e Paris, da Assunir e Paris. É justo? Não. A Câmara dos Familiários do Sete a Inciverência do Senhor Adeus, da Assunir e Paris. e os relevantes serviços prestados ao princípio. Em discussão, o artigo 1º, em votação, a lei da Luz que aprova o ministro ministral, aprovado. Em discussão, o artigo 2º, em votação, a lei da Luz que aprova o ministro ministral, aprovado. Em discussão, o artigo 1º, em votação, a lei da Luz que aprova o ministro ministral, aprovado. Emissão de justiça, ok? Finanças, vereador James, ok? Aprova. Projeto de resolução para 40. Parecer da comissão de justiça sobre o projeto de resolução para 40, consegue títulos estadunidenses, o senhor Rui, que é mais chuva, que dá outros produtos. No projeto de lei, deixe parecer, a lei da Luz que aprova o ministro ministral, aprovado. Projeto de resolução para 40. A Câmara de Morião, de suas atribuições legais, da Câmara de Moria, de seu nome da Câmara de Moria, que é mais chuva, atualmente, o empreendedor que deixou o ministro ministro ministro, que é o ministro 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 ministro, desde que ele já há 18 anos. Em discussão, o artigo 2º, em votação, a lei da Luz que aprova o ministro ministral, aprovado. Em discussão, o artigo 2º, em votação, a lei da Luz que aprova o ministro ministro ministro, aprovado. A despesa de votação, o artigo 3º, em votação, a lei da Luz que aprova o ministro ministro, aprovado. Artigo 4º, o artigo 4º, em votação, a lei da Luz que aprova o ministro ministro, aprovado. Redação final, senhor presidente. Em discussão, a lei da Luz que aprova o ministro ministro, aprovado. A lei da Luz que aprova o ministro ministro, aprovado, a lei da Luz que aprova o ministro ministro, aprovado. Projeto número 41. Fábio, da autoridade do governador do Fábio Agal. Aparecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução do Banco LTV, com sete instituições da violência, a senhora Morgana Gertrude Martins Krieger, e da ONG, quando disse, o projeto de lei é o objeto de desaparecer, atende as decisões funcionais e é ilimitais. E, antes disso, manifesta-se favorável ao preto deste, e assim sendo, para a devida apresentação do mês-mairo da toda. Em discussão, em parecer da comissão difícil, de votação, e a Deus que aprova, é uma discussão. Em discussão, é uma boa ordem. Seu presidente, com todo respeito, eu tenho um amigo Magal, essa moça não tem nenhum serviço fechado em Deus. Nenhum! Nenhum serviço fechado em Deus. É um ativista profissional que sempre lutou com os interesses de Deus, como a criação do Porto Sul. Eu não me sinto à vontade, para voltar a falar, o budismo estadual é esse, para uma pessoa que sempre lutou contra Deus, e não contribuiu em nada a isso. Vem lutando contra o Porto Sul, e só é contra o Porto Sul, quem tem seu emprego, seu salário, suas férias, seu 13º. Nós temos uma legião de desempregados nessa cidade, e eu entendo como inimigo de Deus, quem lutar contra o investimento aqui. Qualquer empresário que queira fazer investimento nessa cidade, qualquer obra que venha nessa cidade, qualquer coisa que vai gerar emprego nessa cidade, vai ter o meu apoio, porque eu vou crescer junto com isso. Eu sou médico, se você tiver a renda das pessoas, com certeza que vai diretamente atingir a mim também. Eu não me sinto à vontade, à vontade para voltar o título de cidadão de agência para essa senhora que eu a considero uma inimiga que Deus. Agora, com o coração partido, em deferência ao companheiro Fábio Magal, em deferência ao cidadão de agência, não a ela que não merece título de nada. Em deferência ao cidadão Fábio Magal, eu acho que eu sou o voto de Minerva, e eu não vou criar esse dissabor para o vereador. Então, não vai ser, não vou ser eu quem vai impedir que o vereador Fábio Magal dê o voto dessa senhora, que para mim não merece, não tem nenhum serviço prestado, a não ser ficar aqui criticando a Câmara nesse instituto do nosso curso, que é aí pela vida, trabalhando para a natura e companhia limitada. Entendeu? Então, até sumiu daquilo, e sumiu, desarrado, e ninguém vai mais se torne, e se é limitado. O cara deixou de botar o capim, e não vai mais se tornecer. Mas, vereador, não sou eu que vou impedir que ela desse emotivo. Mas eu quero registrar aqui. E eu estou com o coração partido em meio que fazer um esforço. É orgulho desse. Isso, para mim, é botar a cor no pescoço. Mas eu vou botar, porque pelo amigo a gente vai ser ativo. Muito obrigado. Quero agradecer. Tem discussão, vereador. Quero agradecer. Põe o microfone do vereador, o nome. E eu quero agradecer. É uma apaixonada para essa cidade E quando eu disse que era eu de cidadão em excelência Foi uma grande emoção Uma grande emoção Uma grande emoção E eu acho que é claro E para mim é uma grande sensação Para hoje, para esses colegas também Estavam aqui nessa visibilidade Em discussão Em votação O vereador se quer aprovar Permaneça como estão Aprovado Um voto a menos O vereador não está aprovado O projeto não está aprovado Está reprovado Em discussão O vereador Eu quero fazer um apelo A um amigo Lenival Até falar Que aquela pessoa que você vem Viu como é o nome Não, Lenival É passando pelo Eu queria fazer um apelo A um amigo Lenival Que fizesse esses esforços Também que eu fiz O que você escolheu Mostra meu nome O que você escolheu Você escolheu O que você escolheu A tua mulher O que você escolhe A mulher está grampeada Pessoal, ninguém se fala. Pessoal, eu sei que isso aí é agora sim partindo agora, mas com certeza há um precedente. Pessoal, esse apelo aí, né? Como é que eu vou deixar ele votar, por favor, o que é possível? Não tem problema, não. Mas tu dela, tu dela não merece nada. Obrigado. É, por isso, na relação do governador, né, ele vai votando o voto para a aprovação, o que é que vai ser a comissão aprovada. Leitura. Para o governador, rola.